Então, essa ali é uma das 24 municípios. Vocês vejam que tem município de 10 mil habitantes, que é a Majaria, na fronteira com a Venezuela. A gente tem essa grande metrópole de Manaus, que é uma macrocentralia dessa grande região florestal, que é o estado do Amazonas, também na Majó, a gente tem muita metade, que é uma cidade liberia ali no Rio de Janeiro, com mais cinco anos que antes, mas que também é uma cidade histórica. E a gente não tomei a sul, uma cidade menor, de 50 mil habitantes. E isso representou pra gente um universo que foi muito lindo. Porque a gente pode testar e aprender, e também envolver esse município que tem diversos tamanhos ali, e atividades distintas como sejam na Amazônia. Eles também puderam interagir com municípios do Brasil inteiro. Então, a gente se preocupou na mentoria entre municípios de todos os biomas, o país dos pães ali, São Nicolau, a Carringa, que é um caso de Sobral. Por que a floresta em pé é importante? E o terço da nossa economia está no Triângulo Brasília, a América do Sul, no Triângulo Brasília, Buenos Aires e São Paulo. E onde vem essa água? Essa água correndo os rios aéreos. Então, a floresta em pé, ela traz essa água. Só um dado pra vocês, tá? Vocês podem pesquisar isso. O flúso de água, vazão de água, o rio Amazonas, a bacia do Amazonas, ela é maior do que as dez bacias depois dela, maiores do mundo. Inclusive, algumas das bacias entre as dez jogam no Amazonas, no madeira, no negro. Então, o que é que isso quer dizer? Que o rio Amazonas, ele joga dez vezes, né? Ou ele joga a quantidade de água que as dez ou três vezes ele joga. Só um pouco que a água que ela joga no oceano, ela joga pro ar, na floresta, em pé. Ela faz essa água de transpiração. E você também tem tudo a ver com a tese, com a bacia que ela tem a transpiração, a solução de saneamento pulverizado que a gente tem aqui na Amazônia. Porque ela funciona como uma floresta. Ela tira a água e ela tá pre-inspirando. A gente tem a água nos três estados e é importante a gente entender isso. Então, não manter a floresta em pé quer dizer que a gente tem que prometer toda a água, tem que ter pó, tem a pere, mas sem a água não vai funcionar. Ao mesmo tempo, a gente perdeu a água do Cerrado, que ela pode vir, né? Então, a gente tem o panólogo das coelhas e o panólogo central. Então, esse sistema tem que ser integrado. Há uma interdependência dos biomas. E as soluções em cada bioma, apesar de não serem diferentes. Mas a gente precisa entender isso. E isso precisa ser remunerado. Então, essa floresta em pé, que Manaus com a macros um ano aéreo, apesar de uma vacina, tem que ser remunerado. Porque ela tá consumindo essa água. Então, isso aqui, gente, é outro lado. 13% do saneamento, é... 13% das pessoas na região norte, elas só atenderam do saneamento. No sudeste, ele tem 5. 15%. Então, essas duas... Esses dados nos levaram, né? A trabalhar com a questão do saneamento da regeneração moderna na Amazônia. Nós somos uma cidade-estado, onde 55% de toda a população urbana do nosso Amazonas está concentrada aqui. Onde nós temos 95, 98% da economia gerada no Amazonas centralizado aqui. E você vê que toda essa potencialidade concentrada em apenas um pouco mais de 3.5% do território do município de Manaus. Vejo a pressão que essa... Isso tudo exerce na nossa área urbana, né? É uma pressão de infraestrutura fortíssima. De melhores moradias, de melhores transportes, de melhores alimentos, de saúde, de educação, etc. O desafio de toda a administração pública municipal. Então, nossa região são 13 municípios. Cada um com diversões continentais. Essa aqui é a verdade. E a gente tem ali, de fato, uma região metropolitana gigantesca. Mas com uma densidade populacional somada baixíssima. Tem uns 62 municípios. Aqui, quando a gente compara a cidade da Amazônia e comparada a Minas, por exemplo, aqui tem 853 municípios. Nós temos aqui 62, por um tamanho que é o Amazonas. E aí, até pergunto, né? E nem caberia mais. E nem caberia mais pela... A inteligência geográfica. Mas chegar numa região mais distante aqui, você leva dias de vacações. Isso tudo deu muito pouco de barcos que acabaram ficando muito mais rápidos. E aí, somos isolados de rodovias. A rodovia que nós temos é a 174, que chega até Boa Vista e tem todas as dificuldades dos buracos. Talvez alguns de vocês já tiverem a oportunidade de andar no nosso centro de Manaus, né? Pra ter de fora. Tiverem a oportunidade de que nosso centro não é tão diferente assim de outros centros históricos. As dificuldades que a gente passa são em beijos, né? Vazio, urbano, durante a noite, principalmente. Durante o dia, é um formigueiro de pessoas em função de comércio e serviços bastante antigos. Mas, à noite, é praticamente um deserto ligado aí, porque a gente está segurando isso e tudo mais. E um resgate do fato do mundo histórico e cultural dessa área. E a gente vem trabalhando muito sistematicamente aqui com o GZ, como também com o Projeto URQ, que é uma cooperação regional internacional que importa a União Europeia. O centro de Manaus, que é um centro histórico, ele passou por um esvaziamento histórico. Iniciado com a saída dos moradores, depois do próprio poder público e, por último, as grandes lojas. E daí a ideia é exatamente trazer a habitação do povo ao centro. Ah, mas só habitação não. Habitação e novos negócios. Ora, pela questão de formação tecnológica, porque já existe uma lei, inclusive, do Polo Digital de Manaus, que é nessa área central, mas também na questão do turismo sustentável e outras verdades também. E, por último, mais histórico que vocês vêm comentar, porque foi a formação da nossa cidade. Então, isso existe um apelo simbólico muito grande. E tem um detalhe que, no último ano, a realidade é a ancestralidade autista. Quando se fala de centro, pelo menos aqui de Manaus, nós não podemos esquecer isso. porque a nossa cidade, ela se formou através de um forte de uma aldeia. Tá? Foi uma aldeia. Ah, foi algo planejado? Não, não foi. Era questão de ocupação da nossa cidade. Ela surge de uma parte dela. Então, não tem como esquecer essa questão indígena. E, logicamente, tem um movimento ali, arte, cultura e lazer. A ocupação social é a forma por excelência de produção das cidades brasileiras. E é nesse contexto que a gente direciona os estudos e os debates sobre compensar o direito à moradia, o direito à cidade na Amazônia, partindo dessa perspectiva. Porque, uma vez que entendemos que em torno de 70% ou 80% do território é rotulado de ocupações irregulares informais, para as políticas humanas. Embora, para as políticas fiscais, tributárias, entre outras, que todas essas pessoas que produzirem, que vivem nesses espaços, elas são visíveis, tributadas e contribuem para a produção da cidade dita formal. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante deixar aqui, entendendo que a aula de construção é a função socialista como uma solução nesse sentido, e não como um problema. E que, nesse sentido, a gente precisa muito atender com quem produz esse tipo de construção, para que a gente possa auxiliá-los nesse sentido que o nosso conhecimento técnico, que o nosso, de alguma forma, contribuir para a transformação socioambiental desses espaços. O que a realização virou no campo de trabalho, que era dominado pela área do Direito, para autorizar advogados, mas que a legislação de 2009, ela trouxe, conflitou as dimensões trabalhadas exigindo um enfoque especial nas dimensões urbanísticas e ambientais. Mas a gente também precisa cumprir dentro do ambiente, a gente precisa também olhar na sua relação socioambiental. Porque existe, especialmente na Amazônia, uma diversidade de culturas ali instaladas. E aqui a gente observa que, nesse plano de atuação, exige um domínio sobre tecnologias de geoconsessamento, essa análise articulada com os aspectos jurídicos e ambientais, são áreas que, antes de 79, já estavam ocupadas, dispensam a necessidade do projeto urbanístico. Isso é, também, muito preocupante, porque, especialmente na Amazônia, nós temos inúmeras ocupações que, embora tenham sido, já tem todo esse tempo, mas elas necessitam da intervenção e do olhar do profissional da arquitetura e do urbanismo. E o que mais me espanta é que, em algumas situações, a dispensa desse próximo objeto urbanístico não está sendo feito pelo profissional da arquitetura e do urbanismo. São por outros profissionais que fazem uma leitura que dizem que não é necessário. Hoje nós estamos com uma equipe em treinamento, que vai a campo, e o importante ressaltar é que nós estamos envolvendo, aqui, em torno de 100 alunos, mas não só da arquitetura, mas de engenharia civil, de engenharia sanitária, de sociologia, de serviço social, do direito. Ou seja, um ambiente multidisciplinar para pensar essas diferentes perspectivas. Aqui, o resultado das instituições envolvidas, o número dos cursistas da estrutura que a gente envolve nessa articulação. Isso aqui eu passei na aula passada, no encontro passado. E aí, o desdobramento. Nós temos dez instituições de ensino, que tem órgãos com as três organizações sociais. Conseguimos criar ou incluir em grupos já existentes, em programas de tema, a ser debatido e pesquisado nas diferentes instituições. Já temos os alunos trabalhando na conclusão do curso, essas diferentes temáticas. E queria destacar aqui, qual é o grupo do jeito de parar, que é onde a gente tem mais proximidade, é a parceria do governo do estado, para a instalação das salas de atendimento, que dialogam com três unidades, credenciadas para acolher as demandas dos moradores. Onde a gente tem a parceria, tanto com o CAL Pará, quanto com o CAL Amapá, na difusão dessa metodologia. Então, aqui nós temos quatro serviços de orientação básica, assistência técnica especializada, o acolhimento multiprofissional e a articulação interinstitucional. Então, nós temos a Clínica de Direito à Cidade, que articula com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública. Temos o laboratório de tecnologia, onde a gente faz o trabalho na cartografia e cadastramento para a elaboração das plantas que vão auxiliar, tanto em demanda individual quanto coletiva. Enquanto nós falamos de regularização fundiária na Amazônia, o que nós temos que fazer, um processo, é um processo de decolonização da regularização fundiária. E decolonização da regularização fundiária na Amazônia significa pensar em uma regularização fundiária de Bárcia, pensar em regularização fundiária de Jarafé, pensar em regularização fundiária do Rio. Porque nós somos, na qual é o que eu falo, também filhos desta água, no nosso sentido, na nossa vida, na nossa existência, é a partir do Rio, é a partir da água. Quando eu abri o mapa, a classe elétrica é um apanhamento aqui em Manaus, os índios olhavam para o mapa e viam aqueles limites geográficos que nós, o cara de páginas, nós colocávamos em Manaus no Caboclo, que nós colocávamos no mapa. E enquanto os técnicos da Secretaria X, da Deputada Y, falavam aquele limite, e aquele limite geográfico era o Rio, os indígenas viraram para a gente e falaram não, para nós isso aqui não é limite. Porque, para vocês, o Rio divide, para nós, o Rio une. Nós temos uma perspectiva totalmente diferente de geografia, de regularização fundiária, que vocês não têm. E eu tenho muito respeito por outras experiências internacionais. mas os problemas amazônidas têm soluções amazônidas. Por exemplo, vou dar mais um pouco prazo para vocês. Os problemas de um pouco antes na cidade de Manaus é uma urbanização hídrica. Ver as universidades e os movimentos sociais como aliados. Aquele discurso de Ah, eu sou editora que não tem um povo. Não, eu acho que esse discurso já foi superado. E é o momento em que nós começávamos a acertar a mesa e conversar. Quais são os pontos cruciais? Trabalho no Mecanismo de Soluções de Conflito Fundiário aqui em Manaus. A pesquisa que eu desenvolvo é parte das tribos, com 36 povos indígenas, 35 milhões diferentes. Imagine o desafio que eu fazia numa mesa de acordo com eles. Mas, na Amazônia Brasileira, nós já temos casos bem suscetivos. Acordo de pesca. Acordo de pesca é um mecanismo de soluções de conflito mundial, é um mecanismo de soluções de conflito socioambiental. Nosso. Exportado pela da Copia, hoje é nosso. Um modelo de política pública, esquecido, que eu apresentei na ONU como modelo de política pública na Amazônia. da Copia, hoje é nosso.